Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E o tema de hoje, falar em público. E as dicas que eu vou passar para você servem tanto para o universo corporativo, para o universo estudantil, para a área acadêmica, serve para o universo religioso. Não importa a situação aonde você for falar em público, essas técnicas vão te ajudar. Dica número 1. Falar em público é um privilégio. Foque no privilégio e não no sofrimento. Algumas pessoas consideram falar em público um sofrimento e ela já começa a sofrer por antecipação quando ela recebe o convite ou o comunicado que ela terá que se apresentar. Ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ai meu Deus do céu, e se me der branca? Ai meu Deus do céu, e se alguém fizer alguma pergunta? Calma. Foque no privilégio. Falar em público é uma grande oportunidade para você contribuir na vida das pessoas e para você ganhar o reconhecimento que você deseja. Sim, falar em público traz mais visibilidade, mostra para as outras pessoas o profissional que você é e contribui na vida das outras pessoas, seja do seu time, seja das pessoas que estão diante de você te assistindo em qualquer contexto. Então foque no privilégio e não no sofrimento. Técnica número 2. Antes de preparar o que você vai falar, pesquise sobre o lugar, pesquise sobre a audiência que vai te ouvir. É muito importante você saber qual é a estrutura física, para você inclusive saber, puxa, vou usar uma dinâmica, vou usar a cena de um filme. Não, não dá para usar a cena de filme porque é um ambiente aberto, não tem luminosidade para isso, não dá nem para usar um data show, um slide. Ok, então saiba do ambiente e saiba também do público. O público, ele vai definir muito do caminho que você vai seguir ao se apresentar. Que tipo de exemplo você vai dar, se você vai usar recursos extras ou não, que tipo de recursos você vai utilizar. Por exemplo, no meu curso efeitual apresentação, que é onde eu ensino como uma pessoa dá palestras e treinamentos de forma uau, deixando a audiência com aquele gosto de querer mais, deixando o público conectado com você do início ao fim, uma das técnicas que eu ensino é a utilização de recursos com criatividade. Agora, para você utilizar recursos com criatividade, você precisa saber qual é o público, porque não adianta você usar um recurso que você pensa, uau, vai arrasar, se aquele recurso não conecta com aquele público em específico. Exemplo, eu ministro workshop de oratória em várias empresas e em um projeto social que eu contribuo de uma ONG chamada JCI. É um projeto lindo chamado Oratória nas Escolas. O mesmo treinamento que eu ministro dentro do ambiente corporativo, para gerentes, coordenadores, eu ministro para adolescentes que estão no nono ano da escola. Só que o jeito que eu vou falar, a música que eu vou utilizar, a roupa que eu utilizo para dar esse workshop para os adolescentes ou para dar esse treinamento dentro das empresas, é completamente diferente. Então, saiba qual é o público e qual é o lugar que você irá se apresentar. Técnica número 3. Pratique muito e prepare-se antes. Algumas pessoas, elas treinam, elas se preparam negativamente. Elas ficam dando comando negativos para o seu cérebro, dizendo, ai meu Deus do céu, eu não posso ficar nervoso, eu não posso ficar nervoso, eu não posso ficar nervoso. Se você dá um comando negativo para o seu cérebro, não vai funcionar. Exemplo, se eu falar para você agora, não pensa num fusca branco. Que carro você pensou? Num fusca branco. O nosso cérebro, ele não entende a palavra não. Então, se eu falo para você, não pensa num fusca branco, você tira o não, fica com o resto da frase, pensa num fusca branco. Se você fica falando para você mesmo, eu não vou ficar nervoso, eu não vou ficar nervoso, eu não vou ficar nervoso, ou eu não sei se já aconteceu com você de estar numa situação que você não podia rir. Era uma situação séria. E aí, você quer rir, a pessoa olha do seu lado, ela quer rir junto com você. E aí, você fala para você, eu não posso rir, eu não posso rir. Quanto mais você fala para você, eu não posso rir, eu não posso rir, o que acontece? Mais vontade de rir vai dar em você. Já aconteceu isso com você? Deixa aqui para mim nos comentários. Eu já passei por isso. Ou hashtag rir. Eu vou saber a resposta que você está compartilhando aqui comigo. Então, não adianta você dar um comando negativo para o seu cérebro, eu não vou ficar nervoso. Você precisa se preparar? Você precisa treinar? Sim, mas você precisa treinar estrategicamente, de forma inteligente. Então, o que você vai fazer para se preparar? Prepare-se emocionalmente, dando comandos positivos para o seu cérebro. Se você não vai ficar nervoso, você vai ficar o quê? Outro ponto importante é que o nosso cérebro, ele aprende por repetição. É igual dirigir. No começo, você tem que pensar para fazer. Depois, você dirige tanto que fica automático. Então, treine, prepare-se, treine, prepare-se muito, porque a hora que você chegar diante do público, você vai arrasar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.